Música 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 O Senhor, do Senhor, se lhe foragado Pelo Moner królímpico e, o Senhor, do Senhor, Você é meu cara, 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 você é meu cara. Você é o meu pai, você é o meu pai, você sabe o meu pai, você sabe o meu pai, você sabe o bom здесь? Você é um homem desse povo Eu vou bater O dia para esse povo Eu vou bater Você já bateu Eu vou bater Eu vou bater Se a gente não se enganou, se a gente não se enganou, se a gente não se enganou. o 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 E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí E aí, e aí 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 E aí